Bom dia! Hoje é domingo e domingo é dia de preparar a sopinha do Leon para a semana. Essa sopinha é a que ele come durante o almoço, no almoço e no jantar, durante a semana toda. E muita gente pediu para mostrar o que vai na sopa do Leon que deixa ele tão saudável e com tanta energia. Então, eu estou mostrando aqui, hoje eu decidi gravar, fazia tempo que eu não gravava para o canal e hoje eu decidi gravar fazendo a sopinha do Leon. E esses são os ingredientes. Tem feijão branco que a gente coloca na sopinha do Leon, essa canequinha aqui de arroz nessa quantidade, é manteiga, cebola, carne de estrogonofe, lembrando que essa carne aqui não foi a gente que cortou, ela já vem assim nesse isopor aqui. É um dente de alho, duas batatas, beterraba, dois tomates, cenoura e chuchu. E aí vocês vão olhar tudo que... o modo de preparo da sopa do Leon. Então, a primeira coisa que a gente faz é cortar a cebola. Aí você corta a cebola, aí tem meia cebola? É, porque a cebola é muito grande, aí eu coloquei só metade. Metade de uma cebola, isso. Meia cebola e um dente de alho. Quando ela é média, a gente corta ela toda. Cebola cortada, olha como ficou a cebola. E agora, amassando o alho, né? Olha só, como o alho fica amassadinho. E depois dessa etapa, a gente vai refogar a cebola e a carne, né? E aí vocês vão acompanhar, refogando a cebola, o alho, junto com a carne. A carne é só um pouco, né? Não demora muito. E agora começa a fritar um pouquinho. A gente não frita muito, é só pra dar uma refogadinha na carne. O alho. Vou tirar uma fritadinha. E agora, a carne é só pra dar uma fritadinha. E agora, a gente lava o arroz. A gente tem que ter um pouquinho de lavar o arroz antes. Enquanto refoga o cebola aqui. E aí a gente vai cozinhar o arroz separado. Ali vai o arroz. E aqui a gente vai preparar a carne. A cebola já tá sendo refogada. Depois que a cebola já ganhou uma cor, já tá frita. A cebola e o alho, junto com a manteiga, a gente vai acrescentar a carne. Já tá lavada a carne. Já tá lavada a carne, né? Deixa eu dar uma refogadinha aqui. Olha só, que alimentação saudável que eu não tenho. O arroz tá ali, ó. O arroz tá aqui. Cozinhando. A gente tá cozinhando o arroz separado. Porque antes eu colocava o arroz junto com a sopa, mas grudava muito no fundo da panela. Aí agora a gente cozinha separado. Essa panela aqui, ela é antiaderente, né? E ela não gruda. Aí quando estiver bem cozidinha, a gente mistura com a sopa e bota pra cozinhar mais um pouquinho. Hum, tá ali o segredo. É. É, a gente vai aperfeiçoando, né? A gente, com a prática, a gente vai olhando o que precisa ser feito. Aí deixa a carne refogar aqui um pouquinho. Pra gente acrescentar as verduras que eu vou cortar agora bem... Não, eu vou primeiro colocar o feijão. Enquanto cozinha com o feijão, aí que a gente vai cortar as verdurinhas. O feijão vai junto com a carne. É. Coloca aqui e eu vou lavar o feijão lá, tia. Pra dar uma refogadinha junto. Às vezes eu até coloco pra escaldar o feijão, pra demolir um pouquinho. Mas como hoje já tá tarde, a gente vai colocar logo assim. Aí eu já tenho água quente aqui, que eu coloco pra apressar a fervura. Colocar mais água pra ferver. Aí o feijão vem com a carne. Cozinho 15 minutos. Enquanto eu corto as verdurinhas pra colocar. Lembrando que aqui tem cebola, alho, manteiga, a carne. E agora a gente acrescentou o feijão branco. Vai ficar 15 minutos cozinhando aqui. E o arroz tá ali sempre cozinhando, mas separado. Aí o feijão branco, por quê? Porque o feijão branco tem mais ferro do que os outros. Aí por isso que a gente coloca o feijão branco. Aí deixa cozinhar aqui um pouquinho. Vou dar só uma tampadinha aqui. Vai ficar... Enquanto corta as verdurinhas. 15 minutos. Na pressão ou não? Na pressão, mas eu já vou esperar ter mais água quente. Tá, tá esquentando pra eu colocar aqui pra dar uma pressão. Entendi. Agora a gente vai acrescentar mais um pouco de água quente. E nesse momento vai ser colocada a carne na pressão. A carne e o feijão, né? A carne e o feijão. E vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Quanto tempo que passou pra colocar a pressão? Não, eu esperei a água esquentar pra eu colocar mais um pouquinho. Aí vou deixar 15 minutos aqui, enquanto eu corto as verduras, os legumes. Olha como ficaram os legumes cortados. Peterraba, batata, tomate, cenoura e chuchu. Isso tudo vai pra cá. A carne já foi cozinhada junto com o arroz branco na pressão durante 15 minutos? Foi. E agora? Vou cozinhar mais 15. Mais 15, né? Aí depois misturou o arroz. E o arroz ali já tá terminando de cozinhar ali ao lado. Já tá pronto aqui. Ficou bem uma sopinha. Que quando eu cozinhava na panela, junto, grudava demais o fundo da panela. Mas agora não gruda mais, porque aí eu... Essa... Meu boto preparado, até desligar o fogo. Tá bom. Olha como ficou. Ó, não precisa esperar o arroz secar. É assim que desliga o fogo, do jeito que ele tá ali, pra colocar aqui. É... Uma dúvida. Depois, tu vai colocar o arroz agora junto com os legumes? Não, deixa cozinhar. Ou não, tu vai cozinhar os legumes mais um pouco. Uns 10 minutos. Com a carne e o feijão mais uns 10 minutos. Na pressão, né? Depois, eu coloco o arroz. Aí depois, Thiago, eu vou colocar na panela... Eu vou colocar na panela... Uma panela maior, pra misturar. Tudo, deixar cozinhar junto mais uns 10 minutos. Porque essa panela aqui é pequena. Essa panela de pressão, né? É, ela não cabe junto com arroz, com tudo, com tudo. Essa panela de pressão é de cinco litros ou de sete? De quatro e meio. De quatro e meio. A de sete caberia. A de sete caberia, né? É. Aí, Thiago, essas verduras da merda, pode acrescentar mais verde. Assim, pode botar cheiro verde, pode botar abobrinha. Abobrinha ficaria... É, pode colocar o que quiser, porque aqui tem esse aí, coloca esse. Agora, eu vou botar um pouco de água quente, aí acelera o crescimento. Olha só como tá bonita a sopinha. Acelera a fervura. É. E aí, mais 10 minutos na pressão? Sim. Aí, depois eu cozinho mais uns 10, assim, só junto na panela grande, sem ser com pressão. Entendi. Olha só como é que ficou depois que ficou na pressão durante 15 minutos. Olha só que bonito que ficou. Agora, a gente vai passar pra uma panela maior, pra ficar mais 5 minutos no fogo com o arroz. O arroz já tá ali. Ó, cozido. Ficou... Ficou totalmente solto. Ficou tipo uma pá. Olha aqui, ó, o arroz. E aí, esse arroz, a gente vai passar pra uma panela maior, pra ficar mais 5 minutos. E aí, conclui a sopa do leão. A gente passou pra essa panela maior aqui. Ó, a panela de pressão passou pra essa aqui. E agora vai acrescentar o arroz. E aí, deixa por mais 5 minutos. E aí, o leão come todo dia, duas vezes ao dia, essa refeição. Arroz, feijão branco. Ah, eu acho que eu não falei a quantidade de feijão. A gente compra no supermercado, aquele pacote de feijão branco, que é de 500 gramas. E pra essa sopa, que dura uma semana, que a gente fez aqui agora, a gente coloca só 250 gramas de feijão branco. E a metade do pacotinho. Olha como chega bem grossinho. Olha só. Aí eu cozinhei só pra poder... 5 minutos no fogo. Só pra passar mesmo o salão. Tá pronto, né? Bem molinho e bem grossinho. É uma sopa mesmo. E aí, esse aí é o almoço e a janta do leão. De manhã, pela manhã, ele toma o leite dele. Que é esse aqui, ó. E aí, no meio da manhã, ele toma suco. Suco de... Um dia, metade de um melão. No outro dia, metade de um abacate. No outro dia, metade de um mamão. E assim vai. Todo dia, ele toma a metade de uma fruta. Variando sempre assim? Sempre variando. Às vezes, é... É... Uma manga inteira de suco. Sempre suco natural. E também, durante a tarde da danoninho. É sempre variando. Essas refeições intermediárias. E esse aqui, é o segredo do leão nunca ter adoecido. Nunca ter ficado doente. Nunca deu uma febre. Nunca deu febre. Nem gripe. Nem gripe. Isso mesmo. Olha só. Passaram cinco minutos e a sopa ficou pronta. É isso aí. Essa é a refeição do leão. Nessa consistência. Nessa consistência. Agora que já esfriou a sopa, a gente passou pra essas vasilhas de plástico. E dá pra semana toda. Aí agora a gente vai tampar e colocar no congelador. Cada vasilha dessa tem duas colheres de concha dessa aqui, ó. E tá pronta. A sopa do leão. Pra semana inteira. E aí, durante a semana, a gente vai só variando as frutas que ele vai lanchar. Olha só elas tampadas. Estão prontinhas pra ir pro congelador. E aí, gostaram de ver a refeição do leão que a gente faz? É uma dica aí pra você fazer pro seu filho também. Pra ele ficar bem saudável, bem forte, bem disposto pra aproveitar e brincar durante o dia todo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí